Uma ótima noite a todos vocês, hoje é segunda-feira começando mais uma semana e vocês devem estar perguntando, ué, cadê o cenário da Guardiã da Notícia? Olha, hoje um programa especial por dois motivos, primeiro que é o meu aniversário e eu prometi que eu faria o programa diferenciado e segundo porque nós estamos no escritório, ele que foi eleito deputado federal pelo partido Democratas, é jovem, tem 22 anos o deputado federal Kim Kataguiri, eu não vou dizer que nós estamos em nossos estúdios, mas sim no escritório político do deputado Obrigada, viu deputado, por receber a gente aqui Eu que agradeço a oportunidade e o espaço Estamos começando mais uma edição então da Guardiã da Notícia, interviu, hoje a gente vai bater um super papo afinal de contas amanhã acontece a diplomação dos deputados e senadores na sala São Paulo pela manhã Deputado, o senhor está ansioso? Acho que o trabalho já começou, né? A diplomação é mais uma formalidade do que qualquer coisa Mas vai levar minha mãe, vai levar minha irmã e tal, elas vão ficar emocionadas Faz parte ali do protocolo Teve deputado que reclamou que falou que o senhor recebeu cinco convites, o senhor recebeu só cinco? Cinco convites, ué, mas aí também, né? São mais de 70, né? Pra receber, pra ser diplomados Imagina, e só os federais mais estaduais Se cada um levar dez pessoas, aí... É muita gente Aí já era, tem que ter o estado do futebol pra fazer a diplomação Exatamente, olha só, deputado Eu gostaria que a gente começasse, então, dando uma esplanada, né? Nos bastidores nós falamos sobre a reunião de bancada que vocês tiveram Como é que estão os ânimos no Congresso? Já tem as articulações pra presidência da Câmara, né? Você tem uma força bastante crescente ali do candidato à reeleição, Rodrigo Maia, né? Que é meu adversário nessa disputa Você tem também um trabalho pra, de certa maneira, alguns partidos políticos Estão se articulando pra ficar independentes tanto do PT como do PSL, né? Existe uma tentativa de se formar um bloco que não seria nem de oposição, nem de situação, nem de governo Esse bloco fica, na minha visão, cada vez mais forte E tem uma expressão máxima ali no Senado com a eleição do Renan Calheiros Que ganha também cada vez mais força, ainda mais força que Rodrigo Maia E, pelo que parece, se as coisas continuarem encaminhando no caminho que estão Ele vai ser o próximo presidente do Senado E como é que estão, dizendo assim, os bastidores em relação ao Bolsonaro? O senhor já se reuniu com o presidente? Já, a gente teve reunião de bancada com o presidente Jair Bolsonaro O discurso dele tem sido bastante no sentido de encaminhar a pauta econômica A gente teve tanto reunião com o ministro Paulo Guedes como com o presidente Jair Bolsonaro E ambos reforçaram bastante a importância de levar em frente E o desejo do governo de levar em frente uma reforma da Previdência Eles deixam claro que ainda não tem o modelo certo, especificamente o que vai ser pautado Mas já deixam claro que um dos pilares que vão ser fundamentais na reforma É um pilar da capitalização, né? Que o trabalhador todos os meses vai contribuir e vai depositar o seu dinheiro lá numa conta individual Já não vai mais ser socializado, digamos assim, 100% socializado, como é hoje E ele vai poder escolher a instituição financeira que vai administrar aquele dinheiro Para fazer com que renda dividendos e futuramente ele se aposente não só com o dinheiro que ele contribuiu Mas também com os rendimentos daquilo que a instituição financeira deu de retorno Então, teve um foco bastante grande nessa pauta econômica E também na pauta de segurança pública, que já era esperado Ele tem encaminhado bastante, mesmo com o número recorde, acho que a gente tem De membros aí da Polícia Militar, de Forças de Segurança Pública agora Principalmente na Câmara dos Deputados A expectativa é que você tenha votações já no primeiro semestre bastante importantes Sobre o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal E qual que é a sua opinião referente a isso? A gente sabe que foi muito pautado durante as eleições, tanto a segurança pública E a gente sabe que o país precisa de uma reforma voltada para a economia Para a gente voltar a ter o crescimento que a gente sempre teve Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que as duas áreas são fundamentais Meu foco na economia é a reforma previdenciária Acho que é mais importante do que a tributária Ou uma trabalhista também Aliás, esqueci de citar o ministro Paulo Guedes Também falou sobre uma nova reforma trabalhista Que já foi citada em campanha pelo presidente Jair Bolsonaro E agora foi reforçada pelo ministro Em que basicamente a ideia é você ter duas carteiras de trabalho Uma carteira é com a aplicação da CLT, como acontece hoje E outra carteira sem absolutamente direito e dever trabalhista nenhum E você poderia optar, as novas gerações poderiam optar por qual carteira de trabalho Iam funcionar, iam trabalhar E nessa outra carteira, que o Paulo Guedes costuma dizer que seria uma carteira verde e amarela Você teria esse novo sistema previdenciário baseado na capitalização Então você optaria ou no atual sistema de previdência E com os atuais direitos e deveres trabalhistas Ou na nova carteira com regime de capitalização Eu acho excelente, mas ainda acredito que a reforma mais essencial é a da Previdência Em termos de segurança pública, acho que a gente precisa Sem dúvidas fazer uma reforma na legislação e na própria estrutura E esse eu acho que vai ser um dos principais desafios do ministro da Justiça O juiz Sérgio Moro Que tem especialização e tem muita prática no combate ao crime de colarinho branco A crimes financeiros, se especializou em Harvard em lavagem de dinheiro Mas ele não tem nenhuma experiência prática e nenhum estudo até hoje Sobre segurança pública em si Sobre como fazer administração de presídios Sobre como conduzir a Polícia Federal em ações Em crimes mais corriqueiros do que os crimes de colarinho branco E eu acho que esse vai ser um dos principais desafios do governo Porque ainda que não seja de toda a competência do Ministério da Justiça A segurança pública no país É em boa parte e principalmente as políticas envolvendo os presídios E esse é um fator e esse é um quesito em que o Sérgio Moro não tem experiência Mas eu acredito que pela dedicação que ele já tem pelo histórico Ele tende a fazer um bom trabalho Mas é um ponto que eu acho que o governo precisa ver com certa cautela Para que seja bem estruturado desde o início Afinal foi uma das principais bandeiras de campanha Não só do governo do presidente Bolsonaro Como também do governo do estado O João Dória tem falado muito também aqui no estado de São Paulo Sobre a segurança pública Com certeza, ele tem colocado, o governador aqui tem colocado sobre os BAEPs Que ele pretende colocar em diversos lugares diferentes do estado Eu li uma matéria ontem, se não me engano, na Folha de São Paulo Falando sobre a dificuldade de você colocar uma polícia padrão rota no estado inteiro Por falta de efetivo Esse é um dos problemas que o governador vai enfrentar Porque você não tem esse treinamento específico das ondas ostensivas do Bias de Aguiar Para todo o efetivo da polícia militar É um efetivo bastante limitado Polícia militar, apesar de ser gigantesco aqui no estado de São Paulo A gente tem mais policiais militares no estado de São Paulo Do que, por exemplo, membros no exército brasileiro Ainda assim, essa ronda especializada Essas forças especiais ainda são um número bastante limitado Que impossibilita você ter nessas 17 regiões, macro-regiões diferentes Que o governador prometeu Agora tem esse desafio de não só ele contratar Mais efetivo para a gente ter Mais as rondas comuns Como também de ele implementar esses novos centros de operações especiais Em que ele vai precisar treinar mais pessoas Vai precisar chamar mais concursos públicos E, se não me engano, também Há uma pendência ainda do governo Geraldo Alckmin De um concurso em que você teve vários candidatos que passaram Mas ainda não foram chamados E parece que tem uma demanda aí para que não sejam feitos novos concursos Mas para que esses antigos sejam chamados Então esse é outro desafio que o governador vai enfrentar Muito bem, Kim, vamos falar um pouquinho agora da nossa região Aqui do Grande ABC Paulista Na semana passada, na quinta-feira Nós tivemos um episódio onde o prefeito José Ulrich Júnior de São Caetano do Sul Ele deveria ter sido ouvido no fórum recorrente Aquele processo onde ele está sendo acusado de 32 crimes Um deles é de uma doação irregular Que aconteceu de Caixa 2 na sua campanha A gente sabe que o vereador Camilo Cristófaro Do município de São Paulo, do PSB Foi afastado e caçado Eu queria a sua opinião referente a esse processo Referente ao caso do prefeito Auríquio Porque assim, não é uma informação oficial Mas dizem os bastidores de que o prefeito e o seu vice Não foram ouvidos na quinta-feira Eu acho que causa certa estranheza o fato do caso do vereador Que foi menos grave em termos de quantidade de dinheiro Já ter ocorrido com mais celeridade do que o do prefeito Que foi muito mais grave Envolve uma monta muito mais significativa de dinheiro E ainda envolve crimes de falsidade ideológica Que não fizeram parte do processo eleitoral Que caçou o vereador Camilo Cristófaro Então você tem um acúmulo de crimes que não só culminariam na cassação do prefeito Como também em ele ir para a cadeia e ficar um bom tempo lá Se não me engano, a soma das penas ali ultrapassa 20 anos E aí, nisso ali, com progressão de pena, com um sexto Ele cumpriria ali pelo menos em regime fechado ali uns 5 anos Então, realmente é esquisito que já tenha caminhado com tanta velocidade O caso do vereador aqui de São Paulo Mas ainda não tenha caminhado o caso do prefeito Que é um caso mais grave, que envolve mais dinheiro E que envolve mais crimes Então, acho que não resta dúvida para a sociedade Os autos do Ministério Público foram bastante claros Em demonstrar as provas Que ele, de fato, cometeu crime eleitoral Que deve ser punido por causa disso Acho que não existe nenhuma desculpa Não existe mais nenhuma explicação que possa ser dada Por mais que ele fale As provas são muito concretas Os depoimentos são muito concretos A falta de compatibilidade da renda do doador Com o valor que foi doado também é muito evidente A falsidade ideológica também resta demonstrada Em todas as assinaturas que foram feitas Nas doações eleitorais Então, acho que é algo que necessita De uma atenção especial da população Porque existe uma conta aí que não está fechando De por que ele ainda não foi condenado Nem em primeira instância Quando o vereador já foi até na segunda confirmado Com o mandato cassado definitivamente Você acha que está havendo uma falta de atenção aí do judiciário Qual que é a sua opinião referente a isso? Eu não sei exatamente qual que é a razão Se é o judiciário, se é o Ministério Público Mas o que eu tenho certeza é que falta apelo popular Falta atenção da população para levar esse assunto em frente Porque isso, sem dúvidas, incentiva o trabalho do Ministério Público Incentiva o trabalho do judiciário E incentiva também o trabalho da Câmara dos Vereadores Que pode fazer um trabalho muito mais incisivo Em termos de cobrança para que esse processo Seja o mais rápido possível Porque necessariamente o município vai ter que passar por novas eleições E isso não é um processo fácil Isso não é um processo simples Enquanto você fica nesse imbróglio jurídico O prefeito não governa a cidade Ele basicamente fica preocupado em não cair do poder Então a cidade fica absolutamente parada E ainda na expectativa e na insegurança De você ter um novo processo eleitoral De que ninguém sabe qual vai ser os concorrentes E que rumo a cidade vai tomar Você tocou num ponto interessante No último sábado foi reeleito o presidente da Câmara Pio Mielo do MDB Ele continuou à frente então da presidência do Legislativo Sanso Caetanense E foi uma votação unânime 19 vereadores E foi uma articulação habilidosa Porque a gente não sabia de fato Se realmente o Pio Mielo era o candidato Do prefeito José Ulricho Júnior E nos bastidores corriam que teriam outros candidatos O Pio foi o primeiro da história de São Caetano do Sul A não ser traído pelo prefeito José Ulricho Júnior Você acha que essa governabilidade do prefeito Auríquio Em relação aos vereadores Toda essa articulação Também influencia no fato dele não ter o seu impeachment Não ser caçado pela Câmara de Vereadores Com certeza influencia A partir do momento que você tem o presidente da Câmara governista O impeachment não caminha de maneira nenhuma Ainda mais quando é eleito por unanimidade O que significa que não tem nem disposição Aliás, o que significa que não existe Nenhuma oposição institucional ao prefeito Que é saudável em toda a Câmara Municipal Em relação a Voltando a falar Em relação a esse processo do prefeito Que não caminhou tão rápido Quanto ao processo do vereador Na cidade de São Paulo Se a população se mobilizar Você acredita que possa haver aí Uma mudança nesse cenário? Com certeza Como eu disse A mobilização popular Influência muito no processo político E incentiva muito o trabalho Do Ministério Público e do Judiciário A partir do momento que a população demonstra Que é um assunto de interesse público E que todos têm o interesse De que é o caminho mais rápido possível Pelo bem da própria cidade Para saber qual vai ser a próxima administração E para já começar o processo eleitoral Mais as autoridades se comprometem Em fazer o seu trabalho E você acredita que vá ter então Novas eleições em São Caetano do Sul? Eu acredito que sim Acho que é inevitável Por mais que o processo demore E por isso eu acho que tem que ser O mais rápido possível Porque se você tem novas eleições no município 2020 já está aí E você já deixa uma administração capenga Digamos assim Porque a gente pode ter Inclusive o caso que a gente teve Em alguns estados do Nordeste Em que você teve mandatos aí De quatro, três meses Que não dá para você fazer absolutamente nada Só serve para causar turbulência No cenário político E portanto quanto antes melhor Porque aí o próximo prefeito Já vai ter pelo menos um ano e meio Para fazer a administração Muito bem, deputado federal Kim Kataguiri Do Democratas Aqui na Guardia da Notícia de hoje A gente vai para o intervalo E volta já já Oferecimento Erika Mello Store WhatsApp 989305573 E aí Oferecimento Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá Agora ele está de volta De volta com a Guardiã da Notícia Na TV Mais Hoje especial Com o deputado federal Kim Kataguiri Do Democratas Kim, na semana passada Nós tivemos um episódio lamentável Com a Polícia Federal Levando novamente O prefeito da cidade de Mauá Preso Junto com seu ex-secretário de governo O grande ABC paulista Tem sido protagonista Em operações da Polícia Federal Há cerca de três semanas atrás A vereadora Eliane Santana Também do Solidariedade Ela que é de Santo André Também foi levada Numa operação da Polícia Federal Qual a sua análise Referente a essas diversas Operações da PF Na nossa região Do grande ABC paulista Eu acho que isso é reflexo De um fortalecimento Da Polícia Federal E do Ministério Público Que agora estão cada vez Mais atuando Estão demonstrando cada vez Mais sua autonomia Sua independência E a região do ABC Infelizmente tem sofrido Com esses políticos Que acho que acabaram Iludindo a população em 2016 E continuando fazendo O velho estilo De se fazer política Recebendo mensalinho Ou mesmo fazendo O velho esquema de Rachid De receber o dinheiro Parte do salário Dos assessores Acho que infelizmente Ali as eleições de 2016 Não tiveram tanto Espírito de mudança Como as eleições de 2018 Mas acredito que para 2020 A perspectiva Ainda mais com essas operações E ainda mais com esses nomes expostos É melhor É mais positiva Porque a população Está mais atenta Está participando mais da política Sabe mais os nomes De quem está envolvido Nesse tipo de operação E sabe também os nomes De quem combate Esse tipo de coisa Qual a expectativa Então para 2020 Vocês à frente Do MBL Vocês vão lançar Outras candidaturas Nas cidades Por todo o estado No Brasil inteiro Acho que a ideia É a gente fazer Centenas de vereadores A gente fazer Dezenas de prefeitos De fato Se estruturar Como uma força política De baixo para cima E fazer com que Todos aqueles Que tem o preparo E sempre lutaram Nas suas respectivas cidades Pela militância Do movimento Lutando contra Aumento do salário De vereadores Aumento de número De assessores Contra a proibição Do Uber Pela escola sem partido Diversas outras Pelo performance bonde Segurante de corrupção Diversas outras pautas Municipais Que a gente levou em frente Agora chegou o momento De dessas pessoas Serem representação institucional De toda aquela militância De rua Que sempre levaram em frente Nas câmaras municipais Então acho que Sim, o MBL Deve se estruturar Principalmente no estado De São Paulo Que aqui a gente teve As votações mais expressivas Aqui comigo Com o Arthur Para que a gente ocupe Cadeiras em câmaras municipais Represente esses anseios De mudança Que a população tem demonstrado Tão fortemente Nos últimos dias Nos últimos meses E também ao mesmo tempo Disputar prefeituras Para mostrar como é o MBL Governo Como é o MBL Administração Porque hoje a gente já tem Exemplos de como é o MBL No legislativo De como é o MBL Enquanto movimento de rua Agora a gente quer demonstrar O exemplo A gente quer demonstrar Como se faz a administração Do ponto de vista liberal Pensando mais no indivíduo Do que no coletivo Pensando mais efetivamente Em cada cidadão Nos seus direitos individuais E menos No umbigo das corporações Então vocês pretendem Lançar candidaturas A cargos majoritários Então nas próximas eleições Com certeza Nas maiores cidades Principalmente E no Grande ABC Paulista No Grande ABC Paulista Tem de ter Em todas as cidades? Acho que tem de ter Em todas as cidades A gente já Vem falando aí Um nome mais consagrado Que é o do Márcio Colombo Para Santo André Nas outras cidades A gente ainda não tem Um projeto tão bem estruturado Como a gente tem Para Santo André Mas a ideia é que a gente Tenha sim Essa representação Tem dois anos aí De planejamento Dois anos aí De treinamento Dois anos De trabalho Para que a gente consiga Se planejar E levar em frente Em todo ABC E em São Caetano do Sul? Todo ABC Inclui São Caetano do Sul Tem que ter São Caetano E se tiverem eleições agora Novas eleições em São Caetano Que a gente sabe A gente estava no primeiro bloco Falando da situação do prefeito Que não é nada fácil E nada boa Se acontecerem novas eleições Agora no próximo ano Até meados de julho Agosto O MBL pretende Lançar algum candidato? Agora eu acho mais difícil Porque um projeto Teria muito incipiente Para já ser lançado Nesse ano Acho que o foco Seria em 2020 Não descarto a possibilidade Mas eu acho pouco provável Que aconteça Kim, em relação Ao município de São Caetano do Sul Voltando no assunto Do prefeito José Ulrich Jr Qual que é a sua opinião? O que você acha Que deveria ser feito Dentro da municipalidade? Porque é uma cidade Muito pequena E a gente sabe Que o político tem poder Então para que saia Desse enrosco Porque a gente acredita Que vai virando um vício E as pessoas todas Vão ficando cada vez Mais enroladas O que você acha Que teria que ser feito Naquela cidade? Olha, acho que primeiro Você precisa ter uma Renovação da Câmara Municipal E da própria prefeitura Para você quebrar Essa lógica De que o vereador Só vota Se receber cargo A Cargo B Ou dinheiro A Dinheiro B Primeiro trazer A opinião pública Para dentro da Câmara Municipal Para que efetivamente Os vereadores Votem de acordo Com pressão popular Então se o eleitorado Daqueles vereadores Querem que eles votem Em determinada pauta Eles votam Em determinada pauta Independentemente De ser governo Ou ser oposição De ter cargo Ou não ter cargo Na prefeitura Essa lógica Do ponto de vista eleitoral Precisa mudar E daí Efetivamente Enquanto políticas da cidade É uma cidade Aliás Muito semelhante A cidade que eu fui criado Em Dayatuba No interior de São Paulo E que tem todo o potencial E aliás Já esteve Assim como em Dayatuba Infelizmente não está mais Ambas as cidades Não estão mais Dentre as melhores cidades Para se viver no país E tem tudo Para que efetivamente Tenha um orçamento Bastante significativo Muito mais simples De ser administrado Do que Santo André Ou São Bernardo Por exemplo Tem muito menos problemas Do que Santo André E São Bernardo Para se lidar E a partir desse ponto de vista Dá para você Transformar Politicamente Tanto o trabalho Dos vereadores Como o trabalho De eventual novo prefeito Numa cidade exemplar Para o resto do país Como uma cidade modelo Infelizmente isso não é possível Hoje por causa dessa lógica De pensar menos Na administração E pensar mais Em construir base aliada Com base nos cargos Mas fazendo essa reforma Digamos Eleitoral não formal No voto É possível sim Deputado federal Kim Kataguiri Antes da gente encerrar Que a gente já está No nosso último bloco Gostaria que o senhor falasse Se você enviará Eu já te perguntei Isso vou perguntar novamente Emendas parlamentares Para a região Do grande ABC paulista É Na última vez Que eu conversei com você Eu falei para você Que eu não utilizaria emendas Eu estudei a legislação Desde que você Desde aquela última entrevista Eu ainda não tinha parado Para ler a nova legislação Das emendas impositivas Porque antigamente O sistema de emenda Funcionava de acordo Com a sua relação Com o executivo Então você tinha Emendas parlamentares Se você tivesse Uma boa relação Com o presidente da república Ou com determinados ministros E daí você tinha Essa liberação da emenda Agora a legislação Obriga a acessão Dessa emenda Então eu tenho De utilizar a emenda Parlamentar Via a legislação Então o que eu pretendo fazer Como eu tenho coordenadores Do MBL no estado De São Paulo inteiro E fui votado No estado de São Paulo inteiro Eu pretendo fazer Com que cada Assim como a gente defende Que o estado Atue de maneira descentralizada A gente atua De maneira descentralizada No MBL Então não tem nada Que eu que vou estar lá Morando em Brasília Falar qual que é a prioridade De Mauá Qual que é a prioridade De São Caetano De Santo André De São Bernardo Então o que a gente Pretende fazer É basicamente trazer As demandas dos coordenadores Que vivem nessas cidades E sabem efetivamente Quais são os problemas Dessas cidades Vivem o dia a dia Dessas cidades Levar para mim E eu fazer a análise De quais são os problemas Mais urgentes Claro que eu Sendo só um deputado Tenho um número limitado De emendas E tenho que priorizar Aquilo que eu acredito Que vai ser mais urgente Para cada cidade Então as situações Mais urgentes As situações mais graves Que vão ser trazidas Por mim pelos coordenadores Municipais Eu pretendo destinar Essas emendas Tá ótimo Era essa a minha pergunta Eu já tinha dado Uma olhada na legislação Eu falei Olha ele vai ter que fazer Alguma coisa com isso Kim, obrigada Pela presença Obrigada por me receber Aqui no seu escritório No escritório político E boa sorte Para você amanhã Na diplomação E em toda a sua carreira Tá bom? A Guarda da Notícia Vai ficando por aqui A gente volta daqui a pouquinho Às 19 horas No J Mais ABC A GIA A GIA A GIA Transcrição e Legendas Pedro Negri